Hoje é dia de lançamento do Mão Sorocidade Junínia, a gente está ligado aqui, sei que você está buscando, esperando saber novidades do evento, a grande expectativa e pingo da meio-dia, né? Que é a maior festa dentro do evento. A gente vai trazer para você, neste momento está acontecendo, ali tem quadrilha se apresentando, dançando no palco do Teatro Dizui Rosado e daqui a pouquinho a gente vai trazendo para vocês, seremos atualizados pelo nosso jornalismo que está lá no teatro e a gente traz para você. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Tony Fernandes, você participa, manda, pergunta para ele através do nosso Twitter, do nosso WhatsApp e também do nosso Instagram. Vamos de informação da Câmara de Mossoró, o Legislativo oficializou na sessão ordinária de hoje a composição das comissões permanentes da Casa para a segunda metade da legislatura, o bienio 2023-2024. Das nove comissões, somente a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer não teve definição sobre a posição dos seus membros. Faltou acordo das bancadas. Será realizada uma eleição para decidir a distribuição dos cargos. As demais estão fechadas. Considerada a mais importante da Câmara, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação continuará sob a presidência do vereador Raério Araújo. O vereador Pablo Aires substituirá a vereadora Larissa Rosado na vice-presidência. Por essa comissão, tramitam todas as matérias legislativas. Outra comissão estratégica, a de Orçamento, Finanças e Contabilidade, também permanece com o mesmo presidente, o vereador Marcute da Maísa. Na vice-presidência, sai o vereador Zé Peixeiro, entra Larissa Rosado. A comissão de Orçamento analisa, entre outras, as matérias orçamentárias, como a LDO e a LOA, Lei Orçamentária Anual. As comissões temáticas são nove comissões aqui na Casa e nós vamos desmembrar uma comissão, vamos ficar com dez comissões. E essas comissões são importantes porque discutem os projetos de determinadas áreas antes de se chegar no plenário para votação. com os pareceres da comissão e a comissão também tem a prerrogativa de fazer reuniões com entidades, com a população, com a sociedade em geral da cidade. Então, é uma responsabilidade dos colegas parlamentares que estão assumindo essa missão para o BN 2023-2024, que o nosso desejo da presidência da Casa é que tenham sucesso, tenham êxito e que possam fazer bom uso dessas comissões para, assim, ter projetos aqui votados e discutidos, debatidos de forma mais tranquila e que a gente possa, assim, devolver à sociedade moçoroense através de projetos, melhorias para o nosso povo. A comissão de Constituição, Justiça e Redação tem como presidente Raério Araújo, vice-presidente e vereador Pablo Aires. A comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade será presidida pelo vereador Marcute da Maísa e o vice-presidente, a vereadora Larissa Rosado. A comissão de Educação, Cultura e Esporte e Lazer tem como membros o vereador professor Francisco Carlos, a vereadora Marley de Cunha, o vereador Lamarca Oliveira, o vereador Costinha e o vereador Didi de Arnour. A comissão de Saúde e Meio Ambiente terá como presidente o vereador Costinha e o vice-presidente e vereador Paulo Higo. A comissão de Desenvolvimento Social, Direitos e Deveres do Consumidor será presidida pela vereadora Larissa Rosado, o vice-presidente e o vereador Gideon Ismaías. A comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Obras e Serviços terá como presidente o vereador Edson Carlos, vice-presidente e vereador Isaac da Casca. A comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo tem como presidente a vereadora Carmen Júlia, o vice-presidente e vereador Zé Peixeiro. A comissão de Agricultura e Cooperativismo tem como presidente o vereador Didi de Arnour, vice-presidente Omar Nogueira. A comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher, da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência tem como presidente o vereador Tony Fernandes. O vice-presidente é o vereador Costinha. E aí, vereador Tony Fernandes, na presidência desta comissão, muito importante, mas um tema que às vezes, por muitas vezes, termina ficando em segundo plano, que se trata de minorias e direitos humanos, que é muito questionado hoje em dia, vereador. Como é o trabalho? Como deve ser o trabalho à frente da comissão? Quais são os planos que o senhor faz para colocar essa temática ali em primeiro plano? Olha, os planos, eu costumo falar que a gente precisa analisar, como você falou, as minorias. Essas pessoas que muitas vezes são invisíveis para o poder público e da sociedade de uma forma geral e levantar as discussões, fazer os levantamentos necessários, não só enquanto vereador, enquanto o grupo de vereadores que está fazendo parte da comissão. Eu acho que é importante sair da Câmara Municipal e ouvir os segmentos, ouvir as pessoas, ouvir os fóruns de mulheres, ouvir as entidades de pessoas com deficiência, ouvir a questão dos negros. Todas essas questões é importante, da criança, do adolescente, todas essas questões são essenciais para que a gente possa construir realmente as políticas públicas. Então, a função do legislativo é justamente essa, é levantar esses debates e levar proposições para que o município, ou que o governo do estado, até mesmo federal, possa implementar no nosso município. Então, a gente vai fazer realmente uma comissão bem atuante, conversando com esses segmentos, com os vários segmentos da sociedade, voltadas, no caso, às pessoas com deficiência, à questão das mulheres, à criança, o jovem, o adolescente, o idoso, são vários pontos, é uma comissão enorme, mas que ela precisa ter também efetividade. A gente, infelizmente, ao longo do tempo, não vê uma efetividade tão grande em relação às comissões. Hoje, eu presido a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. Eu já fiz várias reuniões, já fiz atos na rua, já fiz ato em frente ao Parque Zalê, à Praça do Parque, na rua, de conscientização. A gente já tem algumas atividades sendo feitas, inclusive, um domingo que a gente apoia, algumas reuniões importantes que os documentos a gente está encaminhando para as secretarias necessárias, para o Ministério Público, algumas reuniões também importantes com o MP. Eu acho que é isso, a gente tem que envolver, não só a Câmara Municipal, os vereadores, mas também o Executivo. Envolver o Executivo, envolver o Ministério Público, os órgãos de controle, para que aí sim a gente possa pensar em políticas públicas. Vereador, você fala de cuidado, você fala de comissão, mas tem uma outra preocupação que atinge, sem ser dentro da Câmara de Mossoró, sem ser no âmbito da gestão municipal, mas na gestão estadual, que é o Hospital da Polícia Militar aqui de Mossoró. O que é que está acontecendo? Olha, Vandir, de ontem para hoje eu recebi a notícia que o Hospital da Polícia está prestes a fechar. Já estão organizando para retirar as coisas, e eu não sei onde é que vai levar, porque o Tassizumaia já está superlotado. Hoje o Hospital da Polícia funciona como uma retaguarda do Tassizumaia, do Hospital Regional Tassizumaia. Ao longo do tempo, esse hospital, há muito tempo atrás, ele funcionava muito bem. Depois da gestão de Rosalba, de Robson, ele foi caindo até chegarem a fechar. Com a governadora Fátima, com o advento da pandemia, devido a uma pressão muito forte da Associação dos Policiais, eu era presidente da época, bem como também de outros setores da sociedade, a gente fez uma pressão e conseguimos reabrir o Hospital da Polícia em Mossoró. Esse hospital, ele vem funcionando de uma forma muito boa, de uma forma elogiosa, uma forma que condições para o paciente, se vocês entrarem lá, vocês vão ver o nível que está o hospital, com 30 leitos funcionando, servindo tanto de retaguarda para o Tassizumaia, como também atendendo na comunidade. Então, quando a gente soube da notícia, eu procurei saber, junto à PAMIN, a direção da PAMIN, junto ao diretor do hospital, o que estava acontecendo. Existiu um acordo pactuado entre o município e o estado, que 30% era do município e o restante do governo do estado. O município entrou com a ação judicial e conseguiu a decisão de que não era obrigado a pagar, a financiar a estrutura do hospital da polícia em Mossoró. Então, ficou esse vácuo, esse déficit aqui. Então, a PAMIN relata que não tem as condições de manter esses 30% que a prefeitura não vai pagar. Então, o governo do estado tem que arcar que realmente o hospital é estadual. De forma justa, claro, se o judiciário teve o entendimento que o município não é obrigado a pagar, então o governo do estado precisa pagar essa dívida mensal, que é uma dívida mensal, que vai ter os custos. Então, a gente tem cobrado isso. Inclusive, eu já falei com o diretor do hospital, falei com o secretário de Segurança hoje, já mandei mensagem para o Raimundo Alves, tentando falar com a governadora, mas ela está em Portugal. Mas a gente pede aqui e faz um apelo. A senhora governadora, ao secretário de Saúde, ao secretário de Segurança também, já que é o hospital também dos policiais, para que não fechem o nosso hospital da polícia. Ele serve muito à população. Ele tem uma função social na saúde importantíssima. E foi com muita luta que a gente chegou a conseguir reabrir esse hospital e, para fechar, sim, a gente não pode aceitar. Nenhuma resposta ainda do governo do estado? Não, até agora não. Então, a gente está bem aflito. A gente espera realmente que o governo resolva essa situação o quanto antes, até porque o mês já está acabando e já está gerando mais uma despesa. Quando se fala desse cuidado do hospital, da polícia militar, para os militares, como é que fica essa questão? Como é que fica esses profissionais perdendo este equipamento? A gente sabe que na capital tem um hospital da polícia militar e que funciona também. E, para o interior do estado, sem esse equipamento, o que vai significar isso? Isso é muito ruim, porque o policial militar não tem acesso a plano de saúde. E, se você analisar, é uma profissão que você arrisca muito a vida. Não só a vida, como também a sua saúde. A todo o tempo você está ali com um nível de estresse muito alto. E os policiais não têm nenhuma base do governo, não têm nenhuma estrutura do governo para ajudar esses policiais. Não só os policiais, como os bombeiros também. Um exemplo disso são psiquiatras na polícia militar e psicólogos que não têm. É uma atividade estressante e que o policial não tem acesso. Então, eu tive que fazer, inclusive, uma parceria junto com a OAB, junto com a Faculdade Católica aqui de Mossoró, para ver se os policiais tinham acesso a psicólogos. Psiquiatra também é uma luta da polícia militar para que os policiais tenham acesso a psiquiatra. E ali naquele hospital, mesmo não tendo um psiquiatra, mas lá tem enfermarias, lá tem UTI, e o percentual, tem um percentual lá para o policial. Não é todo, até porque quem paga é o SUS, mas uma parte ali do policial que adoecer, ele vai ficar no próprio hospital da polícia. Então, é essa a reivindicação, não só da categoria, mas também é uma reivindicação do povo de Mossoró. Ora, o Taciso Maia, a gente já tem reclamações e mais reclamações por falta de estrutura. Você vê que é muito cheio, os corredores cheios, choveu agora, chegou a inundar tudo. Então, a gente tem um hospital que tem condições de ajudar na saúde pública do município, e aí a gente não pode permitir ou se calar ou calar diante de uma injustiça como essa. Então, a gente pede a sensibilidade do governo do Estado, do secretário de Saúde, para resolver a situação do hospital da polícia em Mossoró, que vai ser uma perda enorme para toda a população. O senhor citou essa questão do hospital regional Taciso Maia, existem outras questões também que afetam Mossoró, como também a questão da falta de negociação, aliás, a falta de um entendimento em relação à negociação do piso estadual, o que tende a parar escolas estaduais que funcionam em Mossoró. Estudantes de Mossoró também tendem a ser prejudicados. Foram outras questões do governo do Estado. Como é que o senhor tem visto? Questão do Taciso Maia, problemas como esse não pagamento do piso, e outras coisas também do governo do Estado, embora o senhor seja vereador. Claro. Como eu falei, a mesma responsabilidade que o prefeito de Mossoró tem de pagar o piso da categoria dos professores, não só da categoria dos professores, mas também dos enfermeiros, entre outros, o governo do Estado também tem esse compromisso, tem essa responsabilidade e a gente vai cobrar, como a gente já está cobrando. Quando eu faço uma cobrança, eu não faço só a prefeitura de Mossoró, também eu faço ao governo do Estado. Porque por mais que eu seja vereador em Mossoró, mas também a gente representa o povo de Mossoró. Enquanto o recurso não chega para Mossoró, então eu tenho a legitimidade de cobrar também o governo do Estado e o governo federal. Independentemente de eu estar ocupando a cadeira de vereador. porque hoje o Estado do Rio Grande do Norte tem responsabilidade com o serviço público aqui em Mossoró. Tem o Tassizu Maia, a gente tem o Detran, a gente tem o Rodoviária, a gente tem uma série de equipamentos que estão sucateados e que a gente não pode escalar. E um desses problemas, como eu citei, da saúde pública e que atinge também a segurança pública é o Hospital Regional da Polícia Militar aqui em Mossoró. Olha, antes de a gente encerrar esse bloco, já vou trazendo aqui algumas novidades do Mossoró Cidade de Nina, que o prefeito está discursando nesse momento. Segundo informações do nosso jornalismo, através da repórter Isaiana Santos, que está lá no evento acompanhando tudo. Olha, novidades que vão ter. Vão ter dois novos polos, além daqueles polos que a gente já conhece, tem o Arena das Quadrilhas, tem a Cidadela, tem o Memorial da Resistência, tem a Estação das Artes, tem o circo também do forró, vai ter outros dois novos polos, certo? O prefeito falou também que este vai ser o primeiro Mossoró Cidade de Nina com o decreto da proibição dos fogos sonoros aqui em Mossoró. Lembra que este vai ser o ano que marca 96 anos de expulsão do bando do Lampião ali, em relação ao espetáculo, né? Promete uma maior segurança. Disse também que o Corredor Cultural vai estar da Arena da Quadrilha até a estação fechada durante o momento do evento. À noite, não vai transitar carro no Corredor Cultural neste momento. Todo o corredor vai ficar isolado nos dias de festa, certo? A partir do dia 7 até o dia 24 acontecerão eventos todos os dias em dois polos, aqui, destes dois polos, aí do Mossoró Cidade de Nina, e terão espaços ao longo do Corredor Cultural para fotografias. Eu acho que isso já tinha nos anos anteriores. Até agora, as principais novidades que foram anunciadas foram essas. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente vai conversar mais com o vereador Tony Fernandes. Trazer mais novidades no Mossoró Cidade de Nina. Se tiver, vamos falar de Câmara Municipal de Mossoró e trazer sua participação. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.